Saudações automotivas senhoras e senhores, parte 2 aqui no Aras Tuiuti, no evento da BYD, tinha recentemente mostrado TAN EV 2024 e agora BYD SEAL 3.8S, esse belíssimo sedã que tem muitas coisas interessantes para falarmos sobre o design dele, essa linha de caráter aqui do capô e a gente vem para essa parte aqui, bem do front, bem do focinho dele onde tem a sigla BYD, Build Your Dreams, ao contrário de outros modelos da marca que a gente tem aquela parte num prata fosco, aqui é na cor do carro, esse azul claro perolizado, maravilhoso. Por se tratar de um sedã 100% elétrico, ele não tem de fato toda aquela grade que a gente está acostumado, a gente tem uma parte inferior menor aqui e uma entrada de ar real nessa lateral aqui, fazendo um slice muito bonito nessa parte preta e na semiótica ele continua nesse belíssimo conjunto ótico em full LED, e ele desce nessa parte inferior aqui, combinando com a linha de caráter do para-choque. Um carro muitíssimo bem feito, tanto em seu design quanto na sua engenharia. E a gente vindo aqui para a lateral, nós temos essas belíssimas rodas Aro 19 no pneu 235-45, a gente tem aqui um Black Piano, vou te falar, tem até uma textura muitíssimo bem acabado. Aqui vindo para a lateral, a gente tem um chanfo, uma peça em Black Piano, BYD Design, que é onde começa a linha de caráter dele e vem por toda a lateral e ela vai descendo ali na parte da porta traseira e a gente tem um offset dessa linha na parte inferior, onde a gente tem como se fossem gelras aqui, um extrator, mas da parte estética também no Black Piano. E olha só, o DLO, a Daylight Open, ou seja, a abertura das janelas, todas aqui com detalhes em Black Piano, reforçando também o design do carro, lembrando que o side view, a vista lateral é sempre muito importante para você entender mais sobre a volumetria do carro que a gente está tratando. Um detalhe curioso, essas maçanetas aqui, rentes à carroceria, quando você está em movimento, elas fecham e ficam naquele formato que muitas pessoas hoje em dia chamam de shaved. Aqui, bocal para abastecimento, repetindo, 100% elétrico e aquela linha de caráter, ela continuou aqui, um outro vinco e a gente vem para a traseira. A gente tem aqui um extrator nessa parte, simulando um extrator, na verdade, de ar, e ele tem essa linha levantada que reforça novamente a linha de caráter dessa parte traseira. É um sedã bem largo que tem boas dimensões. A gente tem um teto solar que não abre, mas ele é interiço de vidro, e ele vem continuando aqui, fazendo uma bela junção, e a gente tem uma parte num Black Piano aqui, dando essa continuidade. Realmente, o design do BYD SEAL é, sim, muito bonito. Aqui a lanterna está apagada, mas quando acesa, a gente tem uma tridimensionalidade muito bonita aqui, nessa parte das lanternas, do conjunto óptico, e um filete em LED contínuo, afinal, a moda do Ciclope, como a gente gosta de comentar aqui no canal. Botãozinho, porta-mala com abertura eletrônica, mais de 400 litros, a gente tem aqui aquela pescoço de ganso, e o que é mais engraçado é que ele se esconde nessa parte, para também não atrapalhar a sua bagagem. A gente tem um compartimento lateral aqui, com essa redinha. Aqui, os cabos para carregamento, ótimo acabamento. Aqui, um subwoofer da Dyn Audio, e abrindo essa parte, a gente tem acesso ao compartimento inferior, e abrindo mais essa parte, nós temos acesso a um outro compartimento, onde temos o kit reparo. Pois é, se você estava esperando um step, não tem step, não, não tem step. Bom, botãozinho aqui, fechamento eletrônico, e agora nós vamos falar sobre o interior do CIL. Detalhe, eu esqueci de comentar sobre esses extratores na parte inferior, em black piano, que lembram bastante os carros esportivos, mas um detalhe muito interessante do design do CIL. E aqui, aquela maçaneta, temos abertura, excelente acabamento na parte interna, pês-ponto real, num couro sintético na parte superior, aqui nesse intermediário, como se fosse um suede, a abertura aqui da maçaneta, no offset maior eu tenho o Twitter da Dyn Audio, e aqui, todo o apoio em soft touch, num couro sintético, o apoio de braço, aqui, porta-objetos, alto-falante, e tem ainda uma soleirinha com uma textura aqui, muito bonita. Muito bem, por dentro do BYD CIL, conforme eu tinha comentado, aquele teto interiço em vidro, não abre, mas a gente tem uma belíssima amplitude, parece que você está a bordo de uma nave espacial, e temos aqui o bom e velho PQP, luzes de leitura, que você consegue dimerizar a quantidade de luz no soft touch, um ótimo espaço interno de entre-eixos, o assoalho reto, justamente porque aqui na parte inferior, temos as bateria blade, e mais um detalhe, aliás, vários detalhes. Esses bancos aqui, eles têm as laterais mais acolchoadas, então você tem uma boa inclinação do assento e do encosto. Temos aqui, encosto de cabeça para três ocupantes, puxando a fivelinha, temos acesso ao porta-copos e ao descansa-braço, cinto de três pontos, perfurado no meio com essa bela textura, isofix, tem uma textura aqui, inclusive, num pesponto azul claro, combinando com a cor externa, e olha só que maravilha, de banco dianteiro, todo no acabamento do couro sintético, com esses pespontos, o apoio de cabeça integrado junto, e a gente tem essa moldura intermediária no black piano, com um furo aqui, justamente na região do pescoço. Vale lembrar que temos ar-condicionado nos bancos traseiros, com um porta-objetos aqui, generoso, diga-se de passagem em termos de tamanho, aqui as entradas USB, que você pode fechar essa portinhola, e aqui eu tenho três porta-objetos nessas bolsas, nesses cangurus aqui, atrás dos bancos dianteiros, vou te falar que o conforto aqui é muito bom, mais interessante que isso, é a gente ir lá no banco da frente. Muito bem, aqui os mesmos acabamentos que eu tinha mencionado, na porta traseira, temos os botões para regulagem, dos vidros elétricos, e dos retrovisores. A abertura do porta-malas nesse botão inferior, o maçoleiro escrito BYD, e temos bancos dianteiros, com ajustes eletrônicos, de assento, encosto, e inclusive, ajuste de lombar. Olha só que bonita, essas abas laterais aqui, que a gente tem, dando mais conforto, e esses pês-pontos, inclusive com o perfurado, ficaram de muitíssimo bom gosto. Entrando no cockpit, do senhor Sil, temos aqui o volante, obviamente com regulagem de altura e de profundidade, multifuncional, com vários controles, eu tenho aqui um cluster 100% digital, um tela plana, eu consigo configurar diversas funções do mesmo, olha só que bonito como é integrado, as linhas fluídas, quando você fecha a porta, elas integram perfeitamente, com esse belíssimo painel, e aqui, uma enorme tela multimídia, giratória, e aqui temos, dois carregadores, por indução, aqui a manopria, do câmbio, a manopria, na verdade, seletora, de re-neutral drive, na verdade não tem exatamente marcha, tem uma marcha só final, 100% elétrico, outros controles aqui, porta, copos, e abrindo, nós temos acesso ao enorme porta-objetos, e temos também porta-luvas aqui, muito espaçoso, essas linhas mais fluídas aqui, para a saída do ar-condicionado, novamente tem o pês-ponto, aqui a gente tem essa reentrância, porque ele tem um head-up display, ou seja, ele é, a gente tem, a velocidade sendo projetada, tridimensionalmente aqui na frente, só quem está dirigindo, consegue realmente, ver com clareza, o que eu estou falando, e tem um detalhe, se o 3.8S, mais, se é um elétrico, não é 3.8 de cilindrada, e sim, porque o 0 a 100 dele, em 3.8 segundos, e a gente vai ver isso agora, aqui, na pista do Aras Toyota. Muito bem, senhoras e senhores, estou aqui no Aras Toyota, a bordo de BYD SEAL, estou com o Edinho aqui, instrutor, Olá Vitor, para evitar que eu, faça, uma condução exatamente, não tão emocionada, mas a gente está, no modo Eco, que é um dos 3 modos de condução, certo? Perfeito, aqui no modo Eco, você vai sentir que o carro, prioriza realmente, a questão de economia de bateria, tá? Depois, quando a gente mudar para o modo Sport, você vai ver a mudança, que é de comportamento. Legal. Pode deixar ele soltar um pouquinho mais, a curva, sem utilizar o freio, dar uma leve aceleradinha aqui, só para você sentir o comportamento do carro. Perfeito. Fica à vontade para você dirigir, da forma que você sinta mais, confiante e seguro, tá? Lembrando pessoal, que é um 0 a 100 em 3.8 segundos, um carro de mais de 59 kg, força de torque, como ele entrou aqui, o Edinho, e 531 cavalos de potência, vou te falar que, toda aquela parte de acabamento, que eu tinha explicado anteriormente, aquele famoso walk-around, que a gente faz com a Lambi-Lambi, no canal, aqui a gente agora está vendo a dinâmica, no Head-Up Display, e, isso que está no Eco. Solta o freio, faz o movimento com o volante aqui, para você sentir a rolagem de carroceria, você percebe que a suspensão trabalha um pouco mais flexível, né? Ela é mais flexível no modo Eco, né? Lembrando que é um tração integral. O daqui é o modo Sport. Agora, é o modo, para você, aí, que é esportista, mesmo que seja, esportista de final de semana, certo? Olha lá, você pode observar que a suspensão já ficou mais fixa, né? Mas, menos flexível do que a gente tinha no modo Eco. Ela enrijeceu mesmo, a suspensão, então a gente tem uma dinâmica, mais direcionada justamente, para esportividade nesse modo. Eu vou te falar as primeiras impressões, que eu estou tendo aqui, no Aras 3RT, é um circuito bem fechado, bem desafiador, hein? Que legal! solta o freio, olha a diferença de comportamento, essa suspensão. me perdoem aí, pessoal, cinegrafista que estão no banco de trás, mas, realmente, não tive, como evitar esta manobra, afinal, estou me divertindo muito, aqui no Aras 3RT, com o BYG Seal, cara, que baita carro, hein? Olha, é realmente muito interessante, você ver, como toda essa eletrônica, né, ela trabalha, mudando toda, essa parte de performance do carro, de você ajustar, ali no Eco, ou no normal carro, mais para o dia a dia, um conforto, uma economia, se tratando aqui, do 100% elétrico, nesse modo esporte, você conseguir se divertir, gripar, bem nas curvas, que baita carro, cara. Fico imaginando, fazer esse traçado aqui, no Aras, na chuva. Sensacional, é gostoso. Ainda mais com o carro, com o Silver, é. Extremamente seguro. Você conseguiu perceber, a diferença de comportamento, tanto dos pedais, quanto da suspensão? Fica mais responsivo, bem mais. A resposta, mais rápida, tanto no acelerador, quanto na frenagem, e a suspensão, trabalhando de uma forma, quando você está usando, o modo esporte, que ela fica mais, enrijecida, né? Agora para o lado esquerdo. Muito bem. Primeiras impressões, eu nunca tinha dirigido, na verdade, o BYU-DCU, então tive a estreia aqui, justamente, num belíssimo circuito, e vou te falar, que eu estou muito curioso, para conhecer esse carro, no dia a dia, na rotina caótica, ali de São Paulo, que é onde, muito em breve, teremos, para mostrar para vocês, sim, espero para a gente, ter um dia a dia, de BYU-DCU, não no circuito, que nem agora, e sim, naquela rotina, louca de São Paulo, vou ficando por aqui. Acharam que eu tinha ido embora? Não. Estou aqui, para dizer, que você se inscreva, no nosso canal, não custa nada, ative o sininho, das notificações, e deixe nos comentários, o que você achou, do BYU-DCU 3.8S, e se você, teria um desse, na sua garagem, e, também não esquece, de seguir a gente, lá no Instagram, e agora, de verdade, eu vou indo, aliás, eu vou aproveitar, acho que eu vou dar mais uma volta, lá na pista. Tchau. 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 Obrigado.